Bom, uma questão agora sobre a agricultura que pode cair tanto em geografia quanto em história nos seus vestibulares. Também numa prova tranquila aqui, escrita, mas vamos lá. Uma excerto de um livro do autor Lúcio Kováryk, Trabalho e Vadiagem, Origem do Trabalho Livre no Brasil. Nós vamos ler aqui o excerto, o texto, para depois tentarmos fazer aqui. E aqui o texto é necessário, vocês vão ver que o texto aqui, para resolver essas questões, ele é necessário. Nessa questão é. No processo de transição para o trabalho livre, existe uma condição prévia e fundamental que se refere ao acesso à terra. Repare bem, a terra era praticamente destituída de valor. Pois sua propriedade só teria significado econômico se seu detentor também possuísse um estoque de cativos. Então, a terra está ligada a escravos. Contudo, a partir do momento em que a escravidão começou a apresentar os primeiros sintomas de crise, aonde 1850, um pouquinho antes, 1844, nós tivemos uma lei que foi promulgada pela Inglaterra, chamada Lei Bill Aberdeen. Nessa lei era a proibição de tráfico de negreiros, tráfico de negros. Na realidade, a Inglaterra foi um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil e queria que o Brasil realmente abrisse o seu mercado para os produtos ingleses. E o Brasil foi protelando, adiando. Aí, a partir de 1844 e 1850, surge a primeira lei restritiva à escravidão brasileira, que vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro e aumenta, sobremaneira, o preço do escravo. Aí, depois, vão surgir leitos sexagenários, do ventre livre, até que depois surge a chamada Lei Áurea, em 1888. E, a partir daquele momento, todos os escravos, sem exceção, estavam livres em nosso país. Mas isso, o seu professor de história vai trabalhar bem com você sobre essa situação. Forma de crise. Com o término do tráfico africano, tornou-se necessário impedir que os homens livres tivessem acesso à propriedade de terra. Outro ponto básico, para que possamos resolver as questões que são pedidas aqui. Então, vamos começar. Tendo por base o texto, podemos afirmar que, letra A, a Lei de Terras favoreceu a ocupação de terras pelos imigrantes, os quais passaram a ser atraídos para o Brasil em decorrência da abolição do tráfico negreiro. Vamos ver isso. A Lei de Terras, a Lei das Terras, ela foi promulgada no Brasil em 1850, com comitante, ou seja, ao mesmo tempo que a Lei Eusébio de Queiroz. E ela dizia o quê? Que, a partir daquele momento, a aquisição da terra devoluta que pertencia ao governo, só poderia ser através de leilão em asta pública, praça pública, e compra seria à vista. Em 1822, pra quem não sabe, um pouco antes, nós tivemos o fim da dotação das sesmarias pelo imperador aí, pelo príncipe lá, o imperador Dom Pedro I. E de 1922 a 1850, ficamos sem leis no país que determinassem a terra devoluta. Então, houve a expansão, inclusive, de pequenos proprietários que foram para o Agreste. Por isso que, quando você pega numa prova, você vê que o Agreste brasileiro, no Nordeste, é uma região de policultura e minifúndios. Para impedir isso, repare bem, os senhores de engenho perderam os escravos, estavam perdendo trabalhadores livres, de mão de obra barata, pressionaram, então, o governo, e o governo, então, cria a Lei das Terras. E aí, com o dinheiro arrecadado com a Lei das Terras, o governo financia a vinda de imigrantes para as fazendas de café em São Paulo. Então, só quem foi beneficiado com a Lei das Terras? Os grandes proprietários rurais, os senhores de engenho, no Nordeste, que pararam de perder trabalhadores livres e adquiriram mais terras, e os cafeicultores paulistas, que tiveram financiado a vinda de imigrantes, que depois eram obrigados a pagar o seu financiamento, mas isso é para outro termo que a gente vai colocar. Então, reparem, não houve benefício para os imigrantes, tá? Cuidado com isso. Os imigrantes foram prejudicados com a Lei das Terras, né? Esta, em contrapartida, favorecia os negros libertos, permitindo o acesso às terras? Não. Como? O acesso à terra ao negro liberto? Não. De forma alguma. C. O governo imperial tinha como meta impedir que os coronéis monopolizassem todas as terras, e o resultado foi a Lei de Terras, que distribuiu terras aos camponeses mais pobres. O problema do sertão não é a seca, o problema do sertão é a cerca. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores concentrações fundiárias do planeta. Não é papo de esquerda, meu filho. Isso é uma realidade. Pega os números e analisa, antes de você vir me encher o saco. Letra E. D. O governo imperial, com a Lei de Terras, inspirado no Homestead Act dos Estados Unidos. Quando surgiu o Homestead Act? O Homestead Act, que é o ato da terra, foi feito para os pioneiros, quando os pioneiros tinham que ficar pelo menos cinco anos no oeste americano, para ganhar 160 atos de terra. Isso foi em 1868, mais ou menos. Então, foi depois da Lei das Terras. Então, não. Visava proteger e regularizar a situação dos quilombos e distribuir terras aos imigrantes? De jeito nenhum. O Homestead Act surgiu depois, já em 1868. E letra E. Talvez um pouco antes. Não me lembro aqui, porque de cabeça é difícil. Às vezes a gente esquece. A Lei de Terras visava aumentar o valor das terras, isso. E obrigar os imigrantes a vender sua força de trabalho para os cafeicultores paulistas, principalmente. Então, a letra E. A Lei de Terras foi fundamental para a grande concentração fundiária no país também. Tá ok? Então, cola com a gente. Não é canal ideológico, meu filho. Se você achar que ele quer discutir ideologia, vai discutir com o seu professor e não comigo. Não me enche o saco, tá? É nóis. Não me enche o saco, tá? Não me enche o saco.